Eu não vi, agora que eu reparei Eu separei o bagulho aqui, calma Mas só pra contextualizar o bagulho da Boca Rosa Aqui, ó Achei Ó Tem o planejamento De conteúdo dos stories dela E a galera ficou aí, ó, comentando sobre Acordar com xícara de café, duas boquinhas É absurdo, tá? Duas boquinhas e colocar horário A minha opinião é Tu tá bem aí, Vitor Lopes? Ih, rapaz Tá me ouvindo, né, Certezas? Não, não tô me ouvindo Não, eu vou tomar no cu, porra É, eu tô me zoando, né? Que isso Não, porque eu tinha travado mesmo Tinha travado, de fato, querido Não, pra mim não tava normal Voltou com um grito, inclusive É, desculpa, perdão Mas tudo bem Vai, Certezas, continua Sua opinião sobre isso O que é duas boquinhas? Pô, gente A mulher trabalha com essa porra, caralho Duas boquinhas é o... Dois beijinhos Tipo, aquela marquinha de beijo, tá ligado? Ah, emojizinho Dezessete milhões de pessoas à toa Ou... não é possível Pô, mas não pega vocês, não? Foto estilo Pinterest Com hora e localização Pô, moleque É como se fosse uma empresa Só que a empresa é a boca É como se fosse, não É uma empresa Boomerang orgânico da Make Não te pega Pô, eu acho Pô, eu acho Moleque Meio que Todo mundo sabia que Não, todo mundo sabia não Mas eu imaginava Que era algo desse tipo Bom, eu Hoje à noite Vou dar uma boa noite Para os meus fãs do Instagram Com uma frase de pensamento Já vou seguir a cartilha da Boca Rosa A partir de hoje Eu não tenho filhos Então vou substituir Pelo meus cachorros Né? E tá tudo certo É que 17 milhas, pô A mulher vive de vender maquiagem E de... Sabe qual é o problema, cara? É que tipo assim O que que tá feito ali Mostrar uma foto do neném? É, pô Mostrar uma foto do neném Pô, neném pega, né? Neném, fofo, pô Neném É, ainda tá com... Em máximo 3 stories Ainda tá com 1 N, tá ligado? Tá tipo fofinho, neném Entendeu? Tá tipo fofinho Pô, assim, chatão meio, né? Cara, agora Muito pouco se fala Sobre essa mão Saindo da parede Segurando a TV, né? Pô, que loucura Quase falei isso agora Que eu não tinha percebido, mano E as bocas no... Em torno da TV também Tão me pegando Nossa É A mão ali me fudeu, cara Falou pra você Eu não tinha percebido Sabe quando você tá olhando a cena Você percebeu só depois? Dá até aquele quente Uma doideira, né, mano? Agora, ela apaga alguém Pra ficar segurando essa parada Pra outra ir na parede? Beleza Perdão, né? Pô, tava tipo assim Foi mais forte que eu Tava muito me pedindo Vai tomar no cu, caralho Foi mal pra caralho Acho que tem um pouco crueldade, né? Pô, mano Esse cara deve ganhar bem No mínimo, tá ligado? Ele nem vê, né? O que tá fazendo Ele só segura, né? Pô, é até então O cara tá ligado Se essa gente passa pra cara também Mas só tem a mão, né? O mais colacho O cara deve ficar assim O cara fica esticadão, pô Não, mas falando do céu agora Tipo assim Posso falar a parada pra vocês? Eu concordo com certezas, tá? Isso tudo é normal Dentro do ambiente de trabalho dela O problema é que isso virou normal, velho Mas não é problema, cara Mas eu trabalho com isso Pô, tu não acha problema? Tu acha ok? É que eu acho zero o problema Tu acha ok? Tu acha ok? A nossa vida privada Ser invadida pelo nosso trabalho Dessa maneira? Você acha ok? Mano, mas ela tem uma distinção Na cabeça dela Pô, então Mas essa distinção Ela é falsa Ela tá trabalhando, porra Gente, gente É o seguinte Tipo assim Se ela fizer isso em oito horas Tá tranquilo ou não? Ô, gente Pô, então Mas aí que ela tá vivendo Uma vida falsa por oito horas Ou então ela tá expondo Mas que vida falsa, cara? A primeira coisa que você Trabalhar durante oito horas Como engenheiro, sei lá Só pra explicar meu termo Vida falsa Só que a diferença É entre o cara que Trabalha oito horas Como engenheiro Que ele tá numa empresa Trabalhando lá Fazendo cálculo, caralho Ela está Seguindo um roteiro No story dela Não, olha só Só pra explicar Pro Vitor Lopes falar O vida falsa Só no sentido Tipo assim Talvez ela não queria Não quisesse postar nada Tá ligado? E ela só posta Porque ela tem que postar Isso pra mim É uma merda, mano Mas é o trabalho Mas é normal, mano Então, mas é a vida dela, mano Se a vida dela É o trabalho dela Tá tudo errado, tá ligado? É esse o meu ponto Eu não tô dizendo Que ela tá errada É tudo errado, cara Pô, desculpa Eu acho isso errado pra caralho, mano Eu acho que a gente Tem que ter a nossa Errado Gente, gente Pô, na minha visão Sim, cara Deixa eu tirar uma pergunta aqui É, esse stories aí Do stories Do conteúdo dos stories Que foi pro stories Ih, travou de novo Na hora da indagação dele Alô Ei, um, dois Fala Falando pra teste Três, dois, um Oi, fala Agora deu certo? Sim, agora deu Fala Isso aí era tipo Uma reunião Que ela tava tendo Ou é tipo Um curso dela Que ensina Como tem que fazer a palavra Não, eu acho que Ela mostrou Era uma reunião De planejamento interno Planejamento dela mesmo É porque tem até Um bagulho ali Marcando o Dell Tá ligado? Então ela quis mostrar Acho que tipo A televisão Cara, olha só Ela não tá errada Ela O problema não é a Boca Rosa Eu tô falando A gente tá discutindo Duas coisas diferentes O indivíduo Boca Rosa Inserido dentro desse sistema Ela tá certa, mano Ela tem que viver assim Porque assim que dá dinheiro É assim que cresce E ela é referência Então quem sou eu Pra dizer que ela tá errada? Esse é o ponto O trabalho dela é esse Então, beleza O meu questionamento é Por que que isso Virou o nosso trabalho? Esse é o ponto Caralho, porque ela é uma influenciadora Ela é uma blogueira Ela vende coisas Você tá me explicando, cara Você tá me explicando Dizendo literal Eu tô querendo entender o porquê Tipo assim, eu tô questionando Que isso é muito triste, mano Eu acho isso bizarro, tá ligado? Triste? É, eu acho bizarro A gente precisar misturar A nossa vida pessoal Com a nossa vida profissional Eu só acho isso, mano É só isso Se em vez de escrito isso aí Tivesse escrito Tipo, fosse um cara Engenheiro Escrevendo Então, mas não é Mas não é, tá ligado? Caralho, é muito melhor, né? Porque a mulher faz o que gosta Caralho Ela pode fazer O trabalho dela é postar o café, porra Pô, mas aí Então, mas aí que tá, cara Porra, é muito melhor Do que você ficar numa empresa Trabalhando durante oito horas, porra Mas o meu questionamento Não é se ela gosta do que ela faz, cara Eu tô falando Ela é livre pra fazer o que ela quiser, cara Já disse Volta a dizer Quem sou eu? Quem sou eu, porra Pra dizer o que ela vai fazer Ainda mais sendo, tipo Ela quem ela é, porra Referência no que ela faz Eu só tô questionando o tudo, assim Tipo, eu acho lamentável, tá ligado? É só isso, mano Acho lamentável Eu não consigo entender O que você acha lamentável Eu entendo os dois Eu entendo os dois Não, o que ele quis dizer O... O Beltran é que meio que assim Pô, se você hoje em dia Não seguir Eu acho que é isso, né, Beltran? Não seguir essa cartilha Você é um doente É, mano E tipo assim E aí pegando até Isso, gente A mulher vem Gente, olha só Ela vem de cosméticos Não O Instagram dela Tem que estar sempre Com visualização, mano O problema não é ela, doidão Mas não é todo mundo Que fez isso, gente Isso aí é uma pessoa Que vive do Instagram Ela é o top Ela tem tipo 17, 20 milhões de seguidores Vocês acham que é diferente disso? Tudo bem Mas você concorda que hoje, por exemplo Porra Eu Tô lançando aí as músicas, tal Não sei o que Carreira Do nada pra um estouro Se eu não fazer Se eu não fizer isso aí Que ela tá fazendo Nos meus stories Pode ser que eu perca Um pouco de respeito Entre aspas Com quem Tá acompanhando meu trabalho Eu tenho que me adequar Ao mundo É isso que eu tô falando Mas não é respeito É um jeito De você ficar Em evidência E conseguir vender Tuas paradas, mano Então É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Então meio que assim Se você não seguir essa cartilha Talvez o seu trabalho Não tenha tanto É Crescimento Quanto se você estivesse fazendo Só esse é o ponto E eu entendo Eu não tô falando que eu concordo Mas eu entendo o ponto do Beltrão Que é triste por conta disso E não porque eu sou um cara foda Na música e tal, tal, tal Mas é porque eu faço stories Mostrando Por exemplo Olha só Vou me usar de exemplo Com certeza O ponto que a gente tá Errando aqui É porque Ela não é cantora O trabalho dela Envolve mídias sociais Desde o início Vou mostrar a teta Não, mas eu certeza Olha só Mas vamos combinar aqui Ela não Vamos combinar aqui Ela não precisa mostrar O rosto dela Nem a Vamos Não vamos dizer que isso Não é o fora da caixa O que faz ela ser diferente, tá Vamos focar no No básico Ela não precisa mostrar A vida dela e o rosto dela Pra ser uma empresária De sucesso dentro do Do bagulho que ela faz Ela pode ser a modelo Ela pode ser a modelo Ela pode ser a modelo Não, claro, claro Eu só tô dizendo que assim Ela não precisa O meu ponto é Mas ela quer e ela gosta Caralho, mano Mas você tá focando na Boca Rosa, mano Eu já falei que eu não tenho nada Caralho, mas a gente tá discutindo O conteúdo dos stories da Boca Rosa Deixa eu ver a enquete que a galera fez Que foi realmente Foi alguma atrocidade Perfeita Foi uma atrocidade Enfim, mano É isso Eu acho que ela faz o que ela quiser Obviamente Mas eu acho triste Por exemplo Pegando o meu exemplo Milzão de exemplo Já me falaram várias vezes Pô, você tem que atualizar mais Seu Instagram Você tem que postar mais Seus stories Você tem que fazer Você tem que botar mais a cara Falar mais sobre a sua vida Mano, eu não quero fazer isso Tá ligado? Se isso vai me limitar a crescer Mano, pouco me importa Eu não quero fazer isso Eu não quero me tornar escravo disso Caralho, perfeito Meu irmão Caralho, perfeito Você não tem que ser escravo Mas a partir do momento Que a empresa dela Que tem 20 milhões de seguidores Sei lá E ela depende disso Pra vender os produtos dela Isso vira um trabalho E é um trabalho Como se fosse qualquer outro trabalho Tá, mas aonde você me viu É uma estratégia De mostrar mais a vida pessoal Porque a gente fica É muito simples Beleza, só que assim Eu sou um treinador Porque você tá me respondendo isso Sendo que em nenhum momento Eu falei que não é um trabalho É só isso Caralho, porque você falou que Ah, isso é muito triste Porra, mas é Isso Caralho, porra Trabalhar é triste Beleza O sistema capitalista Que a gente vive é uma pica Se fosse um cara mostrando assim Caralho Tenho que trabalhar De 10 da manhã E 6 da tarde Pô, eu também acho triste Por mim eu ficaria de bobeira A vida inteira E ganharia meu dinheiro Mas caralho, mano O bagulho é até um trabalho Porra, porra É um trabalho Como se fosse qualquer outro É um trabalho Perfeito Vamos pra seleção brasileira Então, vai Porra Eu entendo os dois Cadê Por exemplo Na minha escala hoje Tava nessa live Ai, estou triste É bem parecido mesmo Ai Gente Estou tendo que mostrar A minha vida pessoal Falei que eu manjei Falei que eu manjei O Ricardinho Ai Ricardinho Ricardinho, né Ricardinho, vambora Ricardinho, né Manjei o Benarginho Como é que vocês tiraram Essa voz aí Como é que foi pra criar Esse personagem O cara não sabe Nem falar Foi muito triste Porque eu tive que expor A minha vida Moleque, tem o maior insuportável do Brasil Cara Esse moleque É completamente Doente Doente Cara O que é que foi pra criar O que é que foi pra criar